O Pepe é um cachorro, ele late, abana o rabo, mas não tem capacidade pra descobrir uma senha. É, o Pepe ele tava do meu lado, de repente ele veio aqui e pegou esse livro aqui, ó doutor. E aí, o Pepe? E aí, o Pepe? Eu nunca te deixei, Viviane. Nunca. Eu sabia que eu sentia você perto de mim o tempo inteiro. Aqui tem um monte de informação importante. O tio meu pai vai descobrir e vai entender. Quero te pedir um favor. É muito importante pra nós dois. Você vem comigo? Mas pra onde? Você não confia em mim? É claro que eu confio. Então vem. Precisa de medo. Só quero te pedir uma coisa. Vem. Vem. Eu tô voando! Daniel! Você tá sonhando, Viviane! Comigo! Vai, se solta! É tão bom, ó! Daniel? É lindo! Aonde que a gente tá? Não sei. O sonho é seu. Eu, eu sempre quis voar. Eu já sonhei com isso várias vezes. Você tá sonhando. Eu tô no seu sonho porque, porque eu prometi cuidar de você pra sempre. Lembra? Claro que eu lembro. Olha aqui. Eu ando com ela todos os dias. Eu sei. Por que que você foi embora, hein, Daniel? A gente podia ser, ser tão amigo. Não podia? A gente pode ser mais do que isso. Eu... 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 Eu...